Fala, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui! Eu tinha abrido uma caixa de perguntas no Instagram, pedindo pra vocês mandarem sugestões de temas, não é, rapaziada? Eu vou deixar aqui abertas as perguntas e mando as sugestões de vídeo pra eu poder gravar. No meio de uma parte de sugestão da hora... Meu c... Mentira, hein? Mentira... Jogou 9... Jogou 9... Bilu, bilu, bilu... Bilu, 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 bilu... Malvice aos 15 anos, velho... Caralho, velho! Minha vida, Caracol, você não entende, mano! Lavar a luz é o inferno, mano! Minha mãe não deixa eu jogar Free Fire, mano! Tô parecendo uma porra do Medita aqui! Teve uma mulher que meteu um, velho! Calorre e cria! Nossa, morro! Não, não... Mano, o que é que eu perguntei? Será que eu perguntei errado? Eu vendo esses comentários, é tipo a galera do fundão da escola que não leva os bagulho a sério! Na verdade a internet é o fundão da escola! Pra mim a cereja do bolo tá nos comentários, mano! Principalmente quando a pessoa mostra! Se você curtiu a ideia, bora ver muito like nesse vídeo já pra dar aquela motivada, irmão! Eu tô atrás de uma geladeira! Sai daí então! Aô, bate! O mundo é uma sala de aula! E o Brasil é a turma do fundão! O que que eu falei? E o Paquistão é quem joga o aviãozinho! E os Estados Unidos são aqueles nerds que ficam na frente tomando o aviãozinho na cabeça! O que que eu falei, velho? O que que eu falei nos comentários? Nós é um fundão, meu parceiro! Por que as pessoas gemem durante as relações íntimas? Minha primeira namorada gemia tão alto que eu consegui escutar do trabalho! A terra exibe a maior velocidade de rotação dos últimos 50 anos! Então foi por isso que eu caí no bar ontem! Agora que eu vou voltar no... Peraí, a terra aí, cara! Peraí, peraí! Caralho, essa terra fica com a rotação há mais de 50 anos aí, caralho! O Pequeno Príncipe em Braille! Agora eu fico pensando... Se o cego passar a mão numa testa cheia de espinha... Será que tem uma mensagem subliminar? Não! Eu sou punheteiro! O dólar está igual a adolescente na quarentena! Tem dia que bate cego! Tem dia que bate cego! Aos 3 anos, menino prodígio fala inglês! Toca teclado e faz cálculos matemáticos! Eu tenho 21 e não sei nem o que é prodígio! É aquele chocolate que tem cúco arralado junto, mano! Prodígio! Prodígio, caralho! Aqui, ó! Prodígiozinho que vem na netlezinha aí, tá ligado? Eu morri de medo da menina do Azulcista! Lembro que passou o comercial do filme do SBT... E essa porra me deu um trauma furando... Eu já li o livro! Esse sim é assustador! Já o filme eu assisti de risada! Livro do Azulcista e tem? Gabriel, imagine se assustar com as palavras! Vira pra trás e vomita, caralho! E aí, de repente, o quadril... Eu vou arremessado pra longe, caralho! Cego, então! Como é que ia ser isso? Ai, caralho! Onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Qual o significado da vida? Meu pau! Acertou! A vida é bem curta! Você tem 170 centímetros. Distribua entre pênis e altura. 1,50m de altura e 10 de pênis. E os outros 10, amigo? Vai ser o c... O que é que eu parei? 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 Que ignorância! Melinha Leite! O fim da humanidade! Deus seja breve pra quem não aceitar implantar essa porcaria no cu! O que? É o chip da besta! Vem com 128GB de pa... Vem com Beuzebub! Uma pombagia! Ainda sobram uns 200MB assim pra tu botar, sei lá, um blusão! Se alguém tiver uma história pior, por favor, se manifeste! Tava saindo com um cara pela primeira vez, estuí buscá-lo no aeroporto e fomos ao hotel. O cara era lindo, todo sofisticado, e aí estávamos no banho. O cara vai e mija no meu pé. Pode? Joga na banho, o cara, depois. Eu não tenho juízo. Tem uma história do amigo meu. Ele me contou que tava banhando com a mina dele. Ele falou, mano, o chuveiro era quente. Meu, mija quente. A água do chuveiro é quente. É o contraste ideal pra ela não perceber. Por que que tá mais quente que o normal essa água? Você aumentou a temperatura? Porém, teve um detalhe, mano. A cerâmica era branca. O chuveiro ficou amarelo. Ué, por que que tá tudo amarelo, cara? Como é que dá um mingué depois? Pegadinha, caralho. Pegadinha, caralho. Vou botar sucos de laranja na caixa d'água lá. Meu amigo ficou sem graça, mano. Por favor, Marcão. Fiquei sem graça, mano. Ué, Lohane escreveu esse top? Realmente, o nome da comunidade faz sentido, mano. Intimidade é uma merda, né, velho? Mas tu se vingou depois, eu lembro. Não. Não. Em pé. Tinha uma amiga. Tinha uma amiga. Ah, cansei, mano. Ah, não. Chega, velho. Depois desse aí, já deu. Enfim, rapaziada. Se você tiver gostado, deixa aí nos comentários. E se quiser uma parte 2 pra me saber, também comenta aí. Demorou? Bora ver muito like nesse vídeo. Se tu é novo, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Vocês são fodas. Tamo junto. Tchau. Tchau.